Olá meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Vê Teixeira Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa o seu like Compartilha com suas amigas e com as inimigas também Pra elas pararem de ter inveja de você e ir lá cuidar do cabelo delas bem feio, tá? Bom gente, na dica de hoje é uma hidratação caseira Só com dois ingredientes, açúcar e azeite de oliva Falei certo? E tudo que há de bom Açúcar Tempero E tudo que há de bom Aí não dá, né? É dois ingredientes só Então gente, o benefício do açúcar Ele é um esfoliante natural, né? Ou seja, quando a gente aplica ele no couro cabeludo Ele promove uma esfoliação Que libera todas aquelas células mortas Que ficam no nosso couro cabeludo, tá? Também tem muita gente que aplica no rosto também Pra fazer esfoliação, já vi bastante a gente usar Mas no caso hoje a gente vai usar No couro cabeludo, tá? Junto com uma colher de azeite de oliva, tá? O azeite todo mundo sabe A maioria deve saber, né? Das cacheadas e não cacheadas Que o azeite ele é um super óleo nutritivo Então, ou seja, ele ajuda muito no cabelo Quando tá muito ressecado, nas pontas Enfim, é perfeito, tá? A gente vai misturar Uma colher de açúcar Uma colher de azeite de oliva Com três colheres de creme de hidratação Aí vai depender do tamanho do seu cabelo, tá? Se você tiver muito cabelo Vai ter que colocar um pouquinho mais de creme, tá bom? Mistura e vai aplicando no cabelo Como se fosse fazendo uma massagem mesmo, tá? Aplicou nas pontas, fez essa massagem Depois aplica no couro cabeludo Em movimentos assim, bem circulares, tá? Pra fazer a esfoliação no couro cabeludo, tá? Depois disso vocês vão deixaguar Vão lá limpar, né? Limpar não, já tá... Depois disso, gente Vocês vão lá retirar do cabelo E finalizar como de costume, tá bom? Essa hidratação é top, gente Sério, dá um brilho no cabelo maravilhoso Vocês vão amar, eu tenho certeza Quando vocês experimentarem essa hidratação Deixa aqui nos comentários e me fale Se vocês gostaram ou não Ou então me manda lá no meu Instagram Que vai estar passando aqui ou por aqui, tá bom? Aí não sei onde que é Tô muito blogueirinha Aqui, 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 não Tô muito blogueira Aí você vai lá e me segue E fala pra mim o que vocês acharam Da hidratação Se funcionou ou se não funcionou Ah, e essa hidratação Não sei o que eu falei Mas ela é muito boa Pra pessoas também que tem o cabelo liso Tá bom? As meninas aí que tem o cabelo liso Deixa o fio bem alinhadinho Bem bonito Que dá aquele brilho bem gostoso no cabelo Tá bom? Então, gente Não perca, não deixa de fazer Ok? Pelo amor de Deus Aproveita a quarentena Vai lá, hidrata o seu cabelo Você fica bem diva Como eu sempre falo pra vocês É isso, meninas Espero realmente que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí